Tânia, para 11 de Sivano, vamos dar um exemplo para entender como que as criaturas são nulas para a Shem, para o espiritual, que cria a matéria do zero. Um exemplo para isso da luz do sol, que está iluminando na Terra, para os moradores da Terra, que é só um raio que sai do próprio corpo, do próprio globo do Sol. Então, aqui a gente vê no mundo, a gente vê, o raio do Sol ilumina, esquenta o mundo, a gente dá muito valor para esse raio do Sol, que, com certeza, se o raio do Sol chega até aqui, até a Terra, com certeza, lá no próprio globo, dentro do próprio Sol, também tem a sua manifestação, o seu raio, a sua luz. Se ele vai tão longe, com certeza, ali dentro também está. Só que lá ele não é considerado. A gente não fala que dentro do Sol tem o Sol e tem o raio do Sol. É o próprio Sol. Lá ele é como zero, como nada, porque você está na fonte, você está na fonte do próprio Sol. Então, o que um raio é perante a sua própria fonte? Ele é como zero, como nada. No mundo que eu não tenho o Sol aqui, e eu tenho o raio do Sol, opa, aqui ele é importante, aqui ele é considerado algo. A luz, o raio, o brilho do Sol é considerado como eixo, como uma existência, realmente. A gente chama ele de alguma existência. Agora, dentro do próprio Sol, a gente não vai falar que ele existe, que ele é alguma coisa. A gente nem chama ele de existência, e sim de zero, porque realmente lá ele é considerado como zero em relação à sua própria fonte. Então, como esse exemplo é a mesma coisa. As nossas criaturas, em relação à influência divina da boca de Hashem, que faz criar tudo do zero, é exatamente como o raio do Sol em relação ao próprio Sol. Qual é a nossa fonte? Qual é a fonte da existência do mundo? É o dito de Deus. Assim como o raio do Sol vem do Sol. Então, o raio do Sol dentro do Sol, ele não é nada. O raio do Sol fora do Sol é alguma coisa. Mas nós, criaturas, em nenhum momento estamos fora da nossa fonte, porque não tem como. Em nenhum momento a gente pode ser chamado de existência de verdade, porque só parece assim. Nem que o raio do Sol aqui no mundo parece muito. Para a gente aqui também parece que somos existência, porque a gente não consegue captar a nossa fonte, que é o dito de Hashem. Mas se a gente estivesse percebendo isso, não ia dar nenhum valor para a matéria. Então, a matéria é só entre evidências, justamente por a gente não perceber a nossa fonte. Seria, teoricamente, como ver o raio do Sol? Sim, o Sol. Só que o exemplo não é igual. O exemplo do Sol não é igual à situação da criação do mundo. Por quê? Porque no exemplo, realmente, existe essa possibilidade. Existe essa situação no mundo de ter o raio do Sol aqui e não ter o Sol. Mas na nossa criação não existe isso. A fonte está sempre aqui. Como a gente falou, é do zero, é do nada. A tua chave tem que estar criando o tempo inteiro. Então, mesmo na criação, aqui embaixo, nessa terra física, existe o dito de Deus que está o tempo inteiro. Nós não vemos, não entendemos. Ou até entendemos a lógica, mas não percebemos com o olho carnal. Mas que está, está. Então, a pergunta é se realmente o dito de Deus está em cada coisa do mundo. Igual o raio do Sol está dentro do Sol, mas sim, nós estamos dentro dos ditos de Deus. Então, como pode ser que o mundo não é nulo? O mundo tinha que ser totalmente nulo. Então, para entender isso, diz o Tânia, tem que antecipar, trazer outro assunto que vai trazer no próximo capítulo. É um ditado racístico que diz que ir dormir com essa pergunta. Por que não somos nulos para Deus? Por que a gente sente a existência? Não é fim do mundo. Por isso que o capítulo termina com pergunta. E só amanhã vamos estudar. O próximo capítulo vai começar a explicar por que realmente o mundo não é totalmente nulo para Deus, se afinal somos um raio do Sol dentro do Sol. Então, a gente deveria ser totalmente nulo. No próximo capítulo vai explicar por que não. O próximo capítulo vai começar a explicar por que não é totalmente nulo. O próximo capítulo vai começar a explicar por que não é totalmente nulo. O próximo capítulo vai começar a explicar por que não é totalmente nulo.